Se um dia eu pudesse ter a força que tem os ventos Iria varrer nos bairros tantos descontentamentos Mas chover na vida estima, foi visão de quem era Pois chegou o vento norte, recloujando o pé da serra Trouxe em seu canto o canteiro, a incidência das cidadas Orgonhando o lombardo, pelo dia tem lindado Sobra forte, vento norte, antes dessa chuva caia Quero ver a China minha, segurar as suas mãos Sobra forte, vento norte, antes dessa chuva caia Quero ver a China minha, segurar as suas mãos Sobra forte, vento norte, antes dessa chuva caia Quero ver a China minha, segurar as suas mãos Sobra forte, vento norte, antes dessa chuva caia Quero ver a China minha, segurar as suas mãos Sobra forte, dusto norte, antes da chov toto A China minha, segurar as suas mãos Sobra forte, entendo a véhiculsa Sobra forte, vento estáista de ficção Fã queênio Brasileiro de México Sobra forte, vento norte, tratareir a surparente